Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wanderlei e hoje estarei ministrando a aula para vocês. Nessa aula vamos aprender como fazer a gravação e o compartilhamento de vídeo utilizando o OBS Studio. Vamos falar um pouquinho da introdução, a importância das videoaulas e as suas principais vantagens e algumas características do OBS. Introdução, no atual momento que vivemos, tornou-se eficaz a utilização de ferramentas de vídeo que possibilitam realizar aulas virtuais e ministrá-las em tempo real. A gente tem, por exemplo, dessas aulas, é o nosso famoso Google Meet que a gente utiliza bastante e também algumas outras pessoas utilizam outras ferramentas, como o Zoom e tem algumas outras demais. Essas ferramentas possibilitam que você consiga estar em contato direto com o seu aluno, porque se ele tiver alguma dúvida, ele pode falar através de um áudio ou digitar na caixa de texto. O Open Broadcast Software, ou OBS, é um programa gratuito que começou como um pequeno projeto criado em Jim Bailey, mas cresceu rapidamente com a ajuda de muitos colaboradores. O OBS, como ele tem o seu código aberto, várias pessoas colaboraram para o seu crescimento, então ele pôde crescer rapidamente com várias melhorias. O programa permite realizar a gravação e a transmissão de vídeos na internet, então ele permite que você grave as suas aulas e que você também faça a transmissão de vídeos de forma ao vivo pela internet. Nesta aula, teremos como foco principal explorar a funcionalidade que permite que as aulas sejam gravadas e posteriormente disponibilizadas aos alunos. Nesta aula, vamos focar em como você grava apenas a sua aula para estar disponibilizando para seus alunos posteriormente. Principais vantagens Importância das videoaulas A videoaula é vista por muitos como um dos estímulos mais valiosos ao aprendizado, especialmente no método EAD. Algumas pesquisas realizadas recentemente abordam a importância de se explorar diferentes recursos pedagógicos na elaboração das aulas. Então, pessoal, vou falar um pouquinho da minha opinião sobre as aulas. Quanto à videoaula, quanto à aula introduzida pelo MIT, cada uma tem as suas vantagens. Só que agora eu vou citar um pouquinho mais as vantagens da videoaula. A videoaula, ela facilita porque se o aluno tiver alguma dúvida, ele pode rever novamente essa aula. O conhecimento é mais fácil de ser gravado através da videoaula, porque a gente conhece o aluno, a gente sabe que o aluno pode dispersar durante a aula ali. Se o aluno dispersar durante uma aula que não é gravada, ele não vai poder mais voltar naquilo. E algumas pesquisas interessantes que eu estava vendo, uma pirâmide de William Glass que explica um pouquinho como que funciona a nossa aprendizagem. Eu até cito para vocês pesquisarem depois dessa pirâmide, é algo bem interessante. Ou também vocês podem pesquisar sobre a retenção mnemônica. São coisas muito interessantes para vocês estarem pesquisando para o próprio conhecimento. Com a utilização do método mnemônico e com essa pirâmide, o William Glass, você pode entender melhor como é que os seus alunos abstraem o conhecimento e dessa forma conseguir fazer uma elaboração de aula pensando nisso. Principais vantagens. Aprendizado em ritmo personalizado. Pessoal, o aprendizado em ritmo personalizado é aquele aprendizado onde ele tem um material ali, mas ele consegue adaptar o seu tempo para estar estudando num horário que seja melhor para ele. Ele consegue... Como a internet trouxe uma democratização e autonomia na escolha do seu próprio caminho de aprendizado, o aluno tem a facilidade de observar qual matéria ele tem mais facilidade de estudar em certos momentos. Por exemplo, ele pode escolher estudar português de manhã e matemática à tarde. Ou ele pode organizar os seus horários da melhor forma para ele, para assim cumprir a sua carga horária de estudo. E também pode desenvolver habilidades. Algumas das habilidades que ele pode desenvolver é a organização, porque através das videoaulas ele vai precisar se organizar de forma didática, que ele tenha um planejamento e crie o seu próprio plano de estudo ali, que ele consiga fazendo a carga horária de todas as matérias. Outra habilidade seria a disciplina, porque o aluno vai ter que ter disciplina em cumprir todo aquele planejamento que ele montou e principalmente porque ele vai estar estudando sozinho através do vídeo ali. O foco, o aluno tem que ser focado, porque a gente sabe que hoje as redes sociais distraem bastante os alunos e não só os alunos como todos nós. Se você estiver fazendo alguma coisa com o seu celular perto, torna-se mais fácil de que você se distraia. E a proatividade, porque o seu aluno se guiará sozinho. Ele estará ali com as suas videoaulas, é claro, se ele precisar de um apoio, ele pode contar com você, mas naquele momento, se ele precisar tomar alguma decisão, ele precisa tomar aquela decisão sozinho. Então, ele não tem sempre um apoio. E como ele vai precisar também organizar a sua agenda de estudo, o seu aprendizado desejado, então ele vai ter que descobrir qual parte o seu aprendizado ainda não está muito bom. Agora eu vou falar um pouquinho das características que o OBS tem. O OBS, ele necessita de instalação. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai estar fazendo nessa aula, vai ser estar baixando o OBS e o instalando. É uma... é simples de fazer, não dá muito trabalho. Ele também tem a sua interface limpa e simples. Vocês vão reparar que quando vocês abrem o OBS, a sua interface, quando você abre, ela é bem organizada, vem com todas as coisas, suas ferramentas vêm bem divididas, então ela é uma interface até limpa e simples de você estar mexendo. As configurações por trás dessa interface que não são tão simples de mexer, mas a interface é tranquila de você entender. Ele está disponível nas versões do Windows 8, 8.1 e 10. Para o Mac, ele está na 10.13 ou nas superiores, e o Ubuntu na 14.4 ou superiores. Alguns sites, se vocês chegarem a pesquisar, vão falar que o OBS também está disponível para o Windows 7, mas para você instalar no Windows 7, dá um pouquinho mais de trabalho. O vídeo também, ele pode ser gravado nesses formatos, mas assim, eu particularmente recomendo o MP4, que é um formato mais popular, mais fácil de você reproduzir, e é o formato que eu mais utilizo. O OBS também, ele possui a sua versão em vários idiomas, incluindo o português, o que facilita muito, porque todas as funções que você vai mexer, como elas já vêm em português, e você está lendo o que você está configurando, se torna um pouco mais fácil. No OBS também, como já foi dito, você consegue fazer a transmissão e gravar. Você consegue fazer a transmissão quanto para o Facebook, quanto para o YouTube, e para demais outros tipos de plataforma. E também você consegue estar gravando as suas telas. E uma utilidade que ele tem, que você consegue transmitir ao vivo e gravar a tela ao mesmo tempo. Para estar iniciando a nossa aula prática, eu pedi a ajuda da Raquel, para estar fazendo o download e a instalação do OBS Studio, para vocês verem como que funciona. Como eu já tenho instalado na minha máquina, para você fazer a instalação até o final, ele não permite que você tenha instalado. Olá pessoal, aqui é a Raquel. Eu vou ensinar para vocês hoje como fazer o download do OBS Studio e, posteriormente, como instalar ele na máquina de vocês. Então, eu vou vir aqui na busca do Google e vou digitar OBS Studio Download. Vou vir, então, nesse primeiro link que aparece aqui para mim, Baixar OBS Studio. Observem bem o site, obsproject.com, para vocês verem se é o mesmo. Ok? Então, já estou aqui na página de download do OBS Studio e ele me mostra os sistemas operacionais para que eu possa escolher o meu. Aqui tem o Windows, o Mac OS e o Linux. Ok? O meu é o Windows, então, eu vou vir aqui. Aqui ele me mostra a versão, né? 25.0.8, que é a última versão do OBS Studio. E eu vou vir aqui embaixo em Baixar Instalador. Aqui, então, ele vem com a mensagem de agradecimento pelo download e aqui embaixo ele já está, então, fazendo o download dele para mim. Prontinho. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai instalar ele, né? Aqui no computador. Então, ele veio aqui para a minha pasta de download. Está aqui, então, o OBS Studio. Vou clicar nele. Pronto. Estou, então, aqui com ele aberto, né? A mensagem de boas-vindas. Vou partir para o próximo. Aqui vai ser o termo de licença de uso do OBS Studio. Próximo. E aí eu vou realizar a instalação. Aqui ele pergunta em qual pasta você quer instalar neste programa. Ele já dá a opção aqui de criar uma pasta para o próprio programa, que é o que eu vou utilizar, tá bom? Mas se vocês quiserem já colocar numa existente, é só vir aqui em Browse e escolher a pasta que você quer. Vou instalar. Prontinho, então, gente. Aqui ele já me deu a mensagem, né? Que foi completado, então, a instalação do OBS Studio. Aqui está marcado para ele já abrir para mim o OBS. Eu vou finalizar. E ele, então, vai abrir para mim, né? A tela do OBS Studio. Queria adiantar para vocês que, diferente das outras ferramentas mostradas, o OBS Studio é um pouco mais complexo, pois ele tem várias ferramentas e ele te possibilita fazer diversas coisas. Na aula hoje, veremos as coisas mais importantes para conseguirmos gravar uma boa aula. Para aprender como utilizar o OBS, é importante que a gente conheça bem a sua interface. Ao abrir o programa, você vai notar que aqui a gente tem seis campos de ferramentas diferentes, que são os campos de cena, fonte, mix de áudio, transição de cena e controles, a barra de ferramenta aqui superior, e aqui no meio a gente tem a tela de visualização. Vamos apresentar um pouco mais detalhado as ferramentas do OBS. Vamos iniciar pelas cenas. As cenas vai proporcionar que você divida os cenários que você deseja trabalhar, podendo facilitar um pouco para você a gravação da sua aula. Então, você pode dividir entre a cena 1, onde você vai estar apresentando o seu slide, e a cena 2, onde você vai poder apresentar, por exemplo, a sua webcam ou alguma outra tela. Para você adicionar uma cena, é simples. Basta que você clique no mais, que ele vai adicionar uma cena para você. E você também pode colocar o nome que você deseja para aquela cena. É importante que você coloque nomes fáceis, para que quando você for trocar de cena, fique mais fácil de você saber para qual cena você deseja ir. Criando mais uma cena. A gente tem a opção também de remover a cena, ou até mesmo mover essa cena para cima ou para baixo. Mais para frente, a gente vai estar fazendo um exemplo prático utilizando essas cenas. Passando para o lado, temos as fontes. Aqui em fonte é onde a gente vai adicionar o que a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, a gente pode estar trabalhando com slides, com vídeo, com foto, com a captura de imagens, que seria a captura de imagens através de uma webcam, ou de uma câmera, ou até mesmo de um celular. Ou você pode também capturar o navegador. Às vezes você deseja fazer alguma coisa no navegador, você consegue capturar ele também, para estar projetando na tela, e assim, consequentemente, gravando a sua aula. Passando para o lado, temos as nossas fontes. Diferente das fontes que estamos acostumados, que seriam aquelas fontes para escrever alguma coisa, é que nas nossas fontes a gente tem as opções do que a gente vai estar trabalhando dentro da nossa cena. Trabalharemos com vários tipos de coisas, como vídeo, janela, imagem, entre outros. Vou estar clicando aqui no mais para vocês verem. Temos todas essas opções que podemos estar trabalhando. Não iremos utilizar todas na nossa aula, mas iremos utilizar algumas. Para exemplo, mostrarei o captura de tela. Eu estou utilizando ele em outro OBS. Aqui eu estou com dois OBSs abertos, um para me gravar a aula e outro para me explicar. Mas eu vou estar usando ele novamente nesse aqui, para me mostrar mais ou menos para vocês como funciona. Então, aqui ele está capturando a tela do monitor do notebook. Para me ajustar o tamanho para ele preencher tudo, basta que eu clique na aresta, puxe que eu vou conseguir redimensionar ela para o tamanho da minha tela ali. Ok, depois que eu fiz isso, vocês podem observar que essa tela, a captura de tela, ela está na cena 3, né? Que a gente tinha acabado de falar. Se eu pular para outra cena, vai parar de aparecer essa captura de tela. Observem. Ok, voltou para a tela preta. Se eu voltar para a tela 3, volta a aparecer aquela tela que a gente tinha colocado. Dessa forma, então, conseguimos compreender um pouco melhor a funcionalidade de cada cena. Então, você pode adicionar várias cenas e dentro dessas cenas trabalhar com as fontes que você deseja. Aqui do lado, a gente tem o nosso mixer de áudio. Vocês podem reparar, ele está capturando todo o áudio que a gente fala. Então, toda vez que é falado, aqui vai batendo aqui em cima e vai trocando até de cor. Se você adicionar alguma câmera, algum outro dispositivo de vídeo que capite som também, ele vai aparecer aqui. Então, você tem que ficar observando se ele não está capturando som e, às vezes, até atrapalhando. Aqui você tem a opção também de, às vezes, abaixar. Você pode estar abaixando. Observe que o meu som agora ficou um pouco mais baixo e ele está vindo até aqui, mais ou menos. Eu estou deixando no total para o áudio não ficar baixo no YouTube. A nossa próxima funcionalidade aqui, da nossa interface do OBS, é a nossa transição de cena e nossos controles. Aqui na transição de cena, você pode estar escolhendo como que vai ser a sua transição da cena, se ela vai ser uma transição cortada ou não, se ela vai ser uma transição um pouco mais lenta. Observem que eu vou fazer a transição. Reparem que ela foi lenta. Agora, eu vou trocar a nossa opção aqui para cortar e ela vai bem mais rápido, olha. Veio que ela vai mais rápido? Então, você pode escolher entre essas opções. E aqui, a gente tem a duração. Quanto maior for essa duração, mais lento vai ser a transição. Então, você pode configurar essa questão da duração também. Aqui em cima, nos controles, a gente tem a opção de fazer a transmissão. Se você tiver configurado tudo, exemplo que você vá fazer uma transmissão no YouTube, se você já tiver configurado as chaves de acesso do YouTube, tiver configurado as outras opções que pedem. Para você iniciar a sua transmissão, basta que você clique aqui que ele vai começar a observar essa sua internet. Vai aparecer aqui um quadradinho verde. Vou iniciar só para vocês verem. Olha, ele vai iniciar mostrando a questão dos cabais da sua internet, essas coisas, para a transmissão. Logo embaixo, a gente tem a opção de gravar. Sempre que você for gravar uma aula, basta que você clique aqui que ele já vai iniciar a sua gravação. Por exemplo, eu posso clicar aqui. Observem aqui que ele ficou vermelho e começou a contar os segundos que estão sendo gravados. E aqui ele também te mostra se é uma live ou não. Tipo, se você estiver fazendo uma live, quiser saber quanto tempo tem, o programa também vai te mostrando. E aqui ele vai te mostrando se você está ao vivo. Vamos parar a gravação. Ah, uma coisa muito interessante também, que você consegue fazer a transmissão ao vivo e gravar a tela ao mesmo tempo. Você tem essa funcionalidade. A nossa próxima ferramenta aqui é o modo estúdio. Embaixo de iniciar a gravação, a gente tem o modo estúdio. Quando você entra no modo estúdio, ele divide a sua tela em duas. Ele te dá uma prévia e o programa. Essa prévia é o que vai ser transmitido e o programa é o que está sendo transmitido. Então, quando você trabalha com imagens, alguma coisa assim a mais, ele te dá essa opção de você ver para onde você vai trocar antes de fazer a troca. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na nossa cena 3, que a gente está transmitindo a tela, e vou adicionar mais uma imagem. Vou clicar no maisinho, imagem. Aqui pode ser como imagem. Vou localizar ela. Vou pegar uma imagem. Pode ser essa imagem mesmo. Ela ficou um pouco grande. Eu vou dar uma diminuída no tamanho dela. Tá bom. Vou deixar ela aqui no meio. Se eu quero ver só a imagem, eu vou ter que fechar o olhinho aqui da captura da tela em fontes. Ok? Agora está aparecendo só a nossa imagem. No programa, não está aparecendo nada. Então, eu vou em transição. Olha que apareceu a nossa imagem. E aqui não ficou aparecendo nada. Vou voltar aqui na nossa cena 3. E vou habilitar o olhinho da captura de tela. Então, quando eu vier em transição novamente, a nossa imagem que está aparecendo no programa, ela vai desaparecer e vai aparecer só a nossa transição de tela. Observem. Ok? Poderam ver que agora aqui está a nossa transição de tela. e a nossa imagem está aqui. Então, se eu quiser que ela apareça novamente, posso fazer isso. Agora ela apareceu por cima do programa. Uma coisa útil desse modo estúdio é que você consegue ver tudo que você vai projetar antes de estar projetando. Uma coisa que você precisa ficar atento é que às vezes você acha que você está projetando, só que está só na prévia e sua projeção não está aparecendo nada. Eu mesmo já fiz algumas vezes vídeos assim e depois tive que regravar novamente. Mas ele se torna útil para você poder escolher para onde você vai trocar antes que ele troque. Até as próprias cenas, antes de trocar a cena, ele não troca mais sozinho, você tem que fazer a transição. Então, isso é uma coisa bem interessante que você pode saber a hora que você vai trocar. Te facilita um pouco. Clicando novamente no modo estúdio, a gente sai daquele modo que a gente estava. Aí basta que a gente clique aqui que vai aparecendo tudo novamente. Se a gente clicar no olho, desaparece. Então, ele tira um pouquinho das funcionalidades, facilita em certos pontos. Logo após, temos configurações. Aqui em configurações, eu vou mostrar para vocês algumas das configurações que eu estive usando para gravar essa aula. E indico a vocês também, se quiserem usar alguma coisa parecida, porque acredito eu que as aulas tenham ficado no modelo até bom e não exigiu tanto processamento da minha máquina. Quando eu falo processamento da minha máquina, pessoal, eu falo processamento do meu notebook, porque às vezes, se você aumentar muito as configurações do OBS, ele pode dar uma pequena travada no seu computador. Configurações em geral, eu coloquei o idioma como português, o tema eu coloquei como dark, mas você pode escolher outros temas. Ele vai mudando todo o formato do tema dele. Acho que muita gente gosta de utilizar no branco, né? Eu tenho a preferência de usar ele um pouco mais básico no preto mesmo. Acho que aqui dessa primeira tela foi só isso. Aqui tem uma opção muito interessante, que é a opção de transmissão. Quando você vai fazer uma transmissão, você tem que vir aqui em serviços. Você tem que falar para qual serviço que você vai transmitir. Os serviços estão do YouTube aqui, porque eu fazia algumas transmissões para o YouTube. Aí você precisa configurar essas coisas, pegar a chave de transmissão que o YouTube te libera. Se der tempo, mais para o final da aula, tentarei mostrar isso para vocês. Em saída, aqui eu deixo no modelo simples, porque eu acho que como é mais gravação de aula, não exige tanto. Outra coisa que eu sempre configuro, às vezes vem padrão, mas é bom você dar uma olhada. É o caminho que vai salvar os seus vídeos, né? Aqui o meu está salvando em vídeos mesmo, então é bom você estar olhando lá, se está em mim. É bom você estar olhando se o seu caminho está salvando em vídeo ou onde que está. E aqui o formato da gravação. No formato da gravação aqui tem MP4, mas você tem algumas outras opções que você pode estar gravando. Eu, particularmente, gosto muito de estar gravando no formato MP4, que ele me atende muito bem. Mas às vezes, se você tiver outro formato de preferência, em áudio, eu estive deixando essas configurações. Aqui você tem mais algumas funcionalidades, como ativar o áudio da área de trabalho. O que seria ativar esse áudio da área de trabalho? Seria todo aquele barulho que o seu computador faz, ele captar também. No caso aqui, ele não está captando. Ele está captando apenas o microfone que eu coloquei. E ele não está captando. Mas se você quiser, por exemplo, ativar, não sei, você vai rodar alguma coisa no seu computador e você quer que os seus alunos escutem, basta que você venha aqui em área de trabalho e coloque padrão. Olha, ele apareceu aqui, desktop, áudio. Esse é o barulho da área de trabalho. Eu vou estar vindo aqui no volume e vou estar mostrando para vocês. Observem a primeira barra lá. Quando você mexe alguma coisa que faz barulho no seu computador, ela vai estar ativando. Eu particularmente sempre deixo isso desativado porque às vezes chega alguma notificação, alguma coisinha assim e eu não utilizo nos vídeos esse barulho. Aqui embaixo vem o dispositivo de áudio, né? Que eu estou usando para gravar. Você pode deixar padrão que você vai utilizar o próprio microfone. No caso, eu como utilizo o notebook, eu vou estar utilizando o microfone do notebook. Só que eu prefiro gravar com fone de celular normal, então é esse aqui o que eu deixo. Mas você pode estar utilizando se você tem um fone melhor. Quando você for configurar, basta que você venha aqui e procure ele que você vai conseguir acessar ele. Ok. Se a sua tela for um pouco pequena como a minha, às vezes você vai ter que redimensionar para você estar tendo as opções aqui embaixo. Aqui na opção de vídeo, eu deixo 1920x1080 e a resolução de saída 1280x720. Isso aqui vai depender muito da sua tela, que às vezes com a sua tela o programa mesmo pode configurar de uma forma um pouco diferente. E essas duas últimas opções, eu também não altero elas. Aqui a gente tem as teclas de atalhos e os avançados, eu também não mexo nisso aqui. Ok. Depois das configurações, a gente tem a opção de sair. e se você apertar no botão sair, esse realmente é o botão de sair do programa. Agora vamos para a nossa barra de ferramentas que fica aqui na nossa parte superior do OBS. Aqui na nossa barra de ferramentas temos várias funcionalidades que já vimos aqui embaixo, mas tem algumas que seria interessante estar mostrando para vocês. Como essa primeira opção que às vezes você quer ver onde que está a sua gravação, às vezes você não viu qual que é o caminho, você pode estar vindo aqui, ele vai te redirecionar a pasta onde está sendo salvas as suas gravações. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, às vezes vocês querem trabalhar de forma que o OBS fique em tela cheia, basta que você clique em F11 ou venha aqui. Isso eu indico às vezes para você fazer dessa forma quando você estiver projetando a sua tela, que se não, se você não estiver projetando, você vai ter um pouco de dificuldade em mexer nos programas e no OBS com a tela inteira sendo preenchida. Para você sair basta que você vá a parte F11. Aqui no perfil tem uma opção que você pode renomear. Como a gente deixou sem nome, a gente pode estar renomeando Ok, observe que aqui em cima trocou, agora ficou aula OBS e você também pode estar colocando o nome para as suas cenas. Vocês têm essas opções de fazer, mas isso aqui não é necessário que vocês façam, é caso vocês queiram fazer. E uma das ferramentas mais importantes que eu queria mostrar para vocês aqui de cima fica aqui, é esse assistente de configurações. Às vezes você não sabe muito bem como que é o hardware da sua máquina, isso aqui pode te auxiliar. Ele vai te fazer algumas perguntas e assim que você for respondendo, ele vai configurar a sua máquina de forma básica para aquele tipo de opção. Olha, primeiramente ele vem te perguntando se você vai fazer a transmissão e gravar, isso vai ser meio que opcional, você vai poder fazer os dois, ou se você somente vai fazer a gravação e não fará a transmissão. Eu vou colocar aqui o de baixo porque no caso aqui eu estou fazendo só a gravação de aulas. Aqui ele vai te perguntar a resolução, pode ser possível, para mim essa aqui está ótima. E as configurações que ele está me sugerindo são essas, se eu clicar em aplicar configurações, ele vai aplicar essas configurações que ele me sugeriu. Para vocês estar fazendo a transmissão ao vivo e se vocês quiserem essa ajuda, basta que você venha aqui e troque as opções. Só que ele vai te pedir essa chave de transmissão, que essa chave de transmissão você encontra ela no YouTube, dando tudo ok você pode ir avançando. Aí aqui ele vai te dar as configurações que ele vai te recomendar. Ok pessoal, agora a gente vai estar passando um pouquinho da prática do que foi falado na aula. Primeira coisa que eu vou fazer é eu vou vir aqui e adicionar um dispositivo de captura de vídeo que é o Webcam. A gente está brincando. Ok. Pronto, ele já abriu a minha Webcam aqui e a minha Webcam eu vou colocar ela bem pequena. posso colocar ela no cantinho aqui e eu quero que ela fique mais pequena. Ok. Agora eu já tenho a minha Webcam pequena no canto eu quero adicionar junto o slide. Por exemplo, estou apresentando uma aula e quero adicionar o slide. Para mim adicionar o slide eu vou vir em captura de janela. Ok. Aqui já tem o meu slide. Caso ele não apareça para você aqui é só você vir nessa primeira opção de janelas aqui e procurar ele. Lembrando que para você capturar o seu slide ele precisa estar em modo de apresentação. Ok. Ele abriu aqui para a gente. Vou colocar ele na tela inteira. Ou ao menos tentar se está colocando na tela inteira. Quando ele estiver desse jeito e você quiser chegar ele no canto você pode clicar shift apertar shift segurar no botão do mouse do lado esquerdo e puxar. Com isso você consegue redimensionar o tamanho. Ok. Aí vocês vão falar ok. Está aparecendo agora a apresentação do slide mas não está aparecendo a sua imagem. O que a gente pode estar vindo aqui fazendo é porque no OBS ele funciona através de forma de captura também. A gente pode estar vindo aqui e invertendo para cima. Ok. Agora voltou a imagem da webcam aqui para o lado. Vou deixar um pouco mais quadrada diminuindo aqui. Isso. É importante você observar que quando você arrumar a webcam e for deixar do lado que por exemplo aqui como eu não tinha feito o slide pensando em usar a webcam o nome fica cortando fica por baixo da webcam então você teria que deixar ela bem pequena para estar aparecendo o nome. É importante você observar isso nos seus slides você já preparar eles lembrando que você vai colocar a sua imagem de vídeo no canto. Então vamos lá só para passar mais uma vez para você colocar a webcam você vai vir em adicionar dispositivo de captura clicando nele aqui vai estar aparecendo aqui eu já estou com a webcam adicionada na hora que aparecer isso aqui você vai apertar ok e ela vai aparecer aqui para você e para adicionar o slide você vai apertar aqui no mais em captura de janela que ele também vai aparecer lá para você se ele não aparecer para você você confere se o seu slide está aberto agora eu vou estar ensinando para vocês uma funcionalidade bem interessante para quem não tem um webcam muito boa ou até utiliza o OBS pelo computador e não tem uma forma de gravar o seu próprio vídeo é você trabalhar em conjunto com o seu celular utilizando ele como uma webcam é um formato bem simples não há tanta dificuldade você precisa apenas baixar um aplicativo que eu estarei mostrando como baixar e utilizar ele agora então pessoal esse é o aplicativo que eu utilizo para estar capturando a filmagem do celular e mandando para o OBS para você utilizar ele basta que você baixe ele abra e vem aqui na última funcionalidade como a gente vai estar utilizando ele pela internet nesse start server ele vai estar abrindo essa tela e olha vocês podem observar que ele já está com a com a câmera traseira ligada aqui temos o nosso http esse dois pontos aqui barra barra 92.168.0 ponto 100 ponto 8080 que é a nossa porta a gente vai digitar isso aqui lá no nosso navegador ok depois a gente vê o aplicativo que eu utilizo agora para a gente estar indo lá no navegador para pesquisar e para a tela estar sendo projetada também vou explicar para vocês como fazer basta a gente vir aqui no mais e agora a gente vai capturar a tela porque para a gente para a gente estar conseguindo trocar as telas independente da tela que você for continuar sendo filmado é bom que você esteja capturando a tela não a janela porque a janela você pode sair e quando você sair ele vai continuar capturando aquela janela capturando a tela não ele vai continuar capturando onde você for por isso que ele faz até meio que esse fundo infinito aqui olha vou colocar do tamanho aqui da tela ok beleza para isso vamos aqui na internet abrindo aqui é importante que você esteja com aquele com aquele P entrando aqui ele vai entrar nesse nesse site e para você conferir você vai clicar aqui em browser clicando aqui a gente já tem a câmera do celular funcionando então assim que entrou no site beleza a câmera funcionou então agora a gente tem que colocar esse link lá dentro do nosso OBS para a gente não precisar capturar a tela desse site mas sim diretamente do OBS para a gente estar fazendo isso depois que a gente confirmou que está funcionando tudo ok a gente pode estar vindo aqui copiando a esse link voltando aqui no OBS e aqui no OBS a gente vai estar adicionando o navegador vou deixar como navegador mesmo aqui a gente vai colocar aquilo que a gente copiou depois do barra aqui a gente vai colocar vídeo e dá um ok olha funcionou então estou pegando diretamente isso aqui pessoal eu vou estar arrumando uma tela aqui para vocês verem eu vou colocar o celular ali no tripé improvisado que eu arrumei e vou estar configurando a imagem vou estar explicando algumas coisas para vocês ok agora eu já arrumei a câmera no adaptador que eu tinha arrumado para o celular e eu vou estar ajustando o tamanho da tela vou estar clicando em Alt para estar diminuindo um pouco para estar tirando na verdade esses espaços pretos não tem necessidade então pessoal como vocês puderam observar o vídeo com o celular ele trava bastante mas agora eu estou fazendo a transmissão via cabo USB e estou transmitindo com uma câmera da Canon uma câmera fotográfica você também você também tem essa opção de estar configurando ela para trabalhar dessa forma e com o cabo ele tem muito menos atraso então não é que nem um celular que você precisa da internet ele precisa subir para a internet para depois voltar para o OBS aqui já vai diretamente e aqui vocês podem observar também a gente está trabalhando com duas câmeras como com a câmera diretamente aqui nessa linhagem quanto com a webcam que está aqui retinho então vocês podem trabalhar com mais de um dispositivo de captura de vídeo tipo tentando capturar duas vezes a webcam porque aí não dará certo mas você pode estar integrando outros dispositivos de vídeo através dos cabos USB que também é uma boa escolha por dar essa opção que nem aqui a gente pode observar que o vídeo fica até bom agora eu vou estar mostrando uma coisa para vocês que vocês podem estar utilizando as cenas que é uma coisa bem interessante que vocês podem estar configurando que vai ajudar bastante vocês aqui na nossa cena 0 a gente vai estar deixando a câmera a webcam e aquela captura de tela também podemos deixar e a captura de janela que ela está capturando o nosso slide aqui a gente vai criar uma cena ok criamos essa cena 1 nessa cena 1 vamos adicionar uma imagem nela vai pedir para localizar a nossa imagem vamos localizar a minha imagem eu vou pegar ela aqui em documentos vou pegar uma imagem que eu utilizei na aula passada aqui pode ser essa imagem aqui mesmo eu vou dar uma redimensionada no tamanho dela porque está um pouco grande ok e vou criar mais uma cena e nessa cena a gente vai estar utilizando um vídeo vamos aqui colocar uma fonte de mídia se quando essa cena for clicada novamente se o vídeo pode começar vai iniciar a reprodução eu vou deixar marcada para sempre que essa cena for selecionada que ele esteja reiniciando a reprodução deixa eu procurar um vídeo um pouco menor esse vídeo ele é muito grande pegar um vídeo sobre coleções peguei esse aqui mesmo ok esse é um vídeo que eu utilizei na aula passada vou estar colocando ele aqui olha observem que a reprodução do vídeo já começou por que que vocês não estão ouvindo porque se vocês observarem aqui a barrinha dele está batendo lá em cima também essa primeira fonte é do vídeo eu vou ficar em silêncio para vocês observarem que ela vai continuar vocês puderam observar que ela continua vocês não estão ouvindo porque eu estou usando dois OBS um que eu estou capturando o meu áudio e capturando essa tela em si essa tela em si e este OBS que eu estou explicando para vocês as funcionalidades ok agora eu coloquei aqui do tamanho certinho vamos voltar para a nossa cena 1 ok você está dando a sua aula você fez todas as explicações que você queria fazer por vídeo e agora você quer passar para a imagem basta que você clique em cena que ela vai estar passando para a imagem ok aqui você tem a sua imagem você pode falar a vontade sobre a sua imagem e depois que você falar sobre a sua imagem explicar as coisas que você tem você pode pular para a cena 3 que será a reprodução do vídeo que vai começar reproduzindo se você voltar na cena 0 ok aqui voltando para a cena 1 temos as nossas os nossos vídeos uma coisa que às vezes você pode fazer é estar tirando a sua webcam daqui no caso a webcam seria essa aqui né esse vídeo pequeno embaixo e deixando ela só para apresentação dos slides embaixo dessa forma então você pode estar criando diversas cenas que depois você só vai clicando na cena que você quer e ele vai passando e quando você quiser voltar que nem nesse exemplo a gente configurou as nossas capturas de vídeo na cena 0 você volta para a cena 0 que vai voltar aparecendo o seu rosto então você não precisa fazer toda aquela configuração em fonte você pode configurar em cenas também para ficar mais organizado pessoal agora vamos estar mostrando como você pode estar disponibilizando a sua aula pelo youtube vamos estar entrando aqui no youtube assim que a sua tela carregar do youtube aqui em cima tem essa opção com essa câmera aqui que tem um mais e um no e escrito criar você vai clicar nela vim aqui em enviar vídeo aqui ele te dá a opção de você arrastar o vídeo para cá ou de você estar selecionando algum arquivo que você já tem no seu computador ok eu vou estar pegando esse download aqui e a instalação do obs e vou estar carregando ele aqui pronto vamos supor que eu vou deixar que o título dele seja esse mesmo aqui você também pode colocar uma descrição fazer mais detalhadamente aqui eu vou colocar uma imagem para ela estar representando quando for começar então quando alguém for pesquisar o link antes dele carregar vai aparecer essa imagem ok meu conteúdo é um conteúdo livre eu estou passando rapidamente mas isso será explicado em uma aula mais detalhadamente para frente ok aí aqui no caso você pode publicar ele como público eu vou estar colocando como privado porque é um vídeo que eu não vou postar ele mas você pode colocar ele como público depois você pode estar vindo aqui em salvar ok ok ele já carregou aqui olha com o nome dele se você colocar alguma descrição também vai vir a visibilidade dele no caso esse eu coloquei privado que é um vídeo só para teste mesmo e o dia que ele foi enviado acredito que dessa forma você já consiga postar suas aulas no youtube meu muito obrigado a todos fiquem à vontade para estar entrando em contato através do meu e-mail pessoal ou através do e-mail do curso